Afinal de contas, para que servem as amígdalas? Meu Deus do céu, muita gente aí tem crise de amidalite, tem crise de garganta frequente e querem porque querem tirar as amígdalas. Para que servem as amígdalas? Eu venho nesse rápido vídeo te elucidar antes de mais nada. Eu te peço, já deixa o joinha e o like aqui no vídeo. Também se inscreva no canal, gente, para me ajudar a crescer esse canal. Eu te peço isso porque ajuda que vocês podem me dar para me ajudar a crescer esse canal, gente. Por favor! Gente, as amígdalas são órgãos de defesa, elas são glândulas que têm a função de produzir anticorpos para os nossos antígenos. Meu Deus, quanto nome estranho. Eu estou cansado de doutor aqui na internet que fala estranho. Vamos lá, simplificar. Os anticorpos são soldadinhos, soldados de defesa para combater os antígenos. Os antígenos são as substâncias estranhas ou que estão causando a infecção ou que o nosso corpo entende como um corpo estranho. Esses são os antígenos. Então, Deus fez as glândulas no nosso corpo para produzir anticorpos, para produzir células de defesa para combater esses antígenos, essas substâncias estranhas. Então, quando você tira as amígdalas, você diminui esses soldadinhos. Ou seja, essa produtividade das células de defesa, essa produtividade dos anticorpos. Por muitas vezes, as outras glândulas têm o poder de suprimir ou de compensar essa falta que as suas amígdalas vai fazer se você precisar realmente tirar as amígdalas. E a segunda função das amígdalas, fora a tua imunidade, aumentar a tua imunidade, combatendo infecções, combatendo corpos estranhos, é servir como um funil para a entrada do alimento ou de bactérias ou algo seletivo para que não entre tudo aí pela tua laringe. Então, ela tem uma função nobre no teu organismo, as amígdalas. Para que servem as amígdalas? Principalmente para a nossa função de defesa. Então, pense duas vezes antes de sair mutilando o teu corpo para remover as amígdalas aí se as tuas crises estiverem frequentes ou se você sofrer de casi os amidalianos, que são aquelas bolinhas fedorentas que ficam na garganta, nas reentrâncias das amígdalas. Quer um conselho? Vai ao profissional, vai a um gastro, ou ao estomatologista, que é o dentista, especialista em estomatologia, que são alterações orais, para ver realmente a necessidade da remoção das tuas amígdalas, se há remoção. Só remova as tuas amígdalas se realmente houver necessidade para que sua imunidade não venha a cair e você não tenha problemas mais frequentes em relação à tua imunidade. Por mais que as outras glândulas produzam os anticorpos, eu não abro mão das minhas amígdalas, porque elas são sim produtoras de anticorpos, produtoras dos soldadinhos de defesa no meu organismo. Então, pense bem e converse com o teu profissional. Gostou desse vídeo? Não esquece de jogar o like no vídeo, também de se inscrever no canal para não perder nada, como eu te pedi na gente para ajudar a crescer, e me conta aí nos comentários. Você está pensando em retirar as tuas amígdalas? Ou sabia a função das amígdalas? Eu quero saber! Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho